Imagens de Fort Worth no Texas, é a casa do time Texas Wettlers. Vamos acompanhar a décima e última etapa da PBR Teams. É a última chance dos times buscarem uma vitória, ampliando a sua vantagem na tabela antes da final em Las Vegas. Um dos destaques dessa etapa foi o brasileiro Silvano Alves, que atingiu 500 montarias qualificadas. E José Vitor Leme, que saiu desmaiado da arena e tornou-se novamente o MVP da temporada. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais a partir de agora no Rodeio em Ação. E os times já estão a postos na arena do Dix Arena, em Fort Worth no Texas, para a primeira rodada de jogos. E o primeiro jogo é entre o Carolina Cowboys enfrentando o Missouri Thunder, ou Thunder, como vocês preferirem aí o sotaque. Cooper Davis, o campeão mundial, abrindo o placar na disputa. É bem posicionado. O Cooper Davis cobriu esse touro para todos os lados. E essa daí é a arena do Dix. Dix Arena é onde é realizada a final individual da PBR. Já a final do PBR Teams acontece lá no T-Mobile Arena, em Las Vegas, onde era realizada a disputa do individual. E olha como o Cooper Davis está focado no touro. Esse é o lance do boiadeiro experiente. Perseguir o touro aonde ele for. Esquecer os problemas em casa e durante a montaria manter-se focado no touro. 88.50 foi a nota do Cooper Davis abrindo o placar. Sai na frente o time do Carolina Cowboys. E apesar do esforço do Andrew Alvarez, o time do Missouri Thunder não pontuou. E o Carolina Cowboys ainda conseguiu parar em mais um touro, fazendo um 2x0 nessa partida. É, o Missouri Thunder não fez uma boa temporada. Salvo engano, foi lanterna do começo ao fim. E eles estão ali conversando a respeito de um possível repete. E essa imagem é até boa para você, que é juiz de rodeio. Não é toda batida no brete que dá direito ao repete. É ao re-ride. O recrutor até pode bater no brete. Porém, se ele não mudar o movimento, olha a batida, bateu, mas continuou no mesmo ritmo, na mesma pegada, na mesma direção. Não foi aquilo que fez o Andrew cair do touro. Vitória, portanto, do Carolina Cowboys. E aí já vamos para o segundo jogo da noite. Kansas City, o Outlaws enfrentando o Arizona Ridge Riders. Subiu muito de produção nos últimos jogos o Kansas City, o Outlaws. E aí, abrindo o placar, o Nick Tetz, Cowboy do Arizona Ridge Riders, canadense duro no touro. Apesar da comemoração ali do Paulo Krimber, essa foi a única montaria qualificada para o time do Arizona. Foi uma montadona, como é que ele vai inclinar o corpo lá atrás para acompanhar o epicentro do giro do touro. 89.75 foi a única nota do time do Arizona Ridge Riders. E aí o caminho ficou um pouco mais fácil para o Kansas City, que é o time que mais parou em touros nesse campeonato. E esse que está na sua tela, o Cassio Dias Barbosa, estava disputando, pula-pula, ponto-a-ponto, a artilharia do MVP com o José Vitor Leme. Olha a velocidade desse touro no giro. Ele comemora, porque são duas montarias que separavam ele do José Vitor Leme. O competidor que faz mais pontos individualmente recebe o título do MVP. É o atleta mais valioso, seria traduzindo, né? 86.75, 3x1 para o Kansas City Wap Laos. E quando o touro gira rápido, a tendência é puxar o corpo dele para frente. É por isso que o Cassio está reagindo, colocando o corpo para trás. No final, olha como é que o touro puxa para frente e toma a perna. Essa era a preocupação dele, não pode ir com o corpo para frente, porque senão escapa a perna mesmo. Olha a pancada no capacete, ó. Garantiu o sorriso dele. E vocês verão nesse vídeo como que o capacete também foi importante para o José Vitor Leme. E agora ele está a apenas uma montaria atrás do José Vitor Leme em busca da artilharia do campeonato. Vitória do Kansas City Wap Laos. Mais uma. E agora Nashville e Stamped enfrentam o líder do campeonato, o Austin Gamblers. E aí o Chase Wap Laos montando o Tijuana two-step. O Nashville Stamped é o atual campeão da PBR Teams. Não fez uma boa temporada, assim como também não fez uma boa temporada o ano passado. Acontece que na final, os pontos eles são zerados. E aí tudo pode acontecer. Olha que montada boa do Chase Wap Laos. Ele é com a bola de baixa estatura, por isso que ele tem que balançar bastante e não travar a perna no toro. A perna direita ele está sempre abrindo, se movimentando, neutralizando a força do Marroco. 87.75 para o Nashville Stamped. E agora eu te mostro a montaria do José Vitor Leme nessa primeira rodada. Obrigado ao Alexandre no Texas, que mandou essa imagem dele lá da arquibancada. Olha a pancada, ó. Pum! E o José Vitor Leme apagou. Um fato raro de se ver. Ele atravessou um pouco o braço livre. É o que eu falo, do braço livre tem que vir até na linha da orelha, como se fosse uma parede. Ele abriu o braço de equilíbrio e a pancada foi a nocaute, ó. Rám! Pum! E ali até mesmo o super campeão não suporta a pressão. Porque a pancada, ó. É o Ministério do Rodeio adverte. Capacete incomoda, mas faz bem a saúde. E eu conversei com ele depois disso. Mesmo ele saindo de maca, ele se recuperou. Passou por um teste e já estava liberado para montar na segunda rodada. E ele foi pontuado nessa montaria. 88 pontos ele recebeu. Continua na briga do MVP. Duas montarias à frente do Cássio Dias Barbosa. E apesar desses 88 pontos, a vitória já estava para o Nashville Stamped. E aí vem Silvano Alves, no True Religion, para fazer uma marca histórica na sua carreira. É, a narradora já colocou 500, ou seja, 500 montarias qualificadas. Mas surgiu uma tensão ali, para ver se ele tinha pelado no touro com a mão esquerda, ó. E se depois deu os 8 segundos ou não. Olha o Juiz observando, será que tocou ou não tocou? Ok, lá, não deu a pena. Agora toca adiante para ver a questão do tempo. Afastando da corda. 8 segundos cravados. O Silvano já comemora. É o quarto cowboy na história. A atingir a marca de 500 montarias qualificadas. 500 paradas do Silvano Alves na elite da PBR. Aos 35 anos de idade. Tricampeão do mundo. Campeão nacional aqui pelo Top Team Cristal. Um ícone na história da montaria Zentorz e foi homenageado. Aí a esposa dele, o filhinho. E ele foi homenageado com essa fivela aí, ó. 500. 500 montarias qualificadas. E a habilidade dele, ó. Para conseguir essa marca aí, meus amigos, não é fácil não, viu? Ele entra para um seleto grupo de 4 competidores. O primeiro é o Guilherme Marti, uma marca incrível de 637. JB Money, 538. E o Mike Lee, 525. Parabéns ao grande mito Silvano Alves. E agora o último jogo, Texas Rattlers, enfrentando o Oklahoma Freedom, os donos da casa. E os cascavéis do Texas venceram o ano passado dentro de casa, em busca de ser bi. E aí o Trace Red, montando o Max Moree. É, eu chamei a atenção para esse menino há poucos dias e ele está montando muito bem. 18 anos de idade. É, e a galera gostou. O Texas Rattlers venceu o Oklahoma Freedom por 3 a 0. Essa foi uma das montarias qualificadas de um novato. O que ele tem de idade? Se brincar, o João Ricardo Vieira, que está ali cumprimentando ele, a parceira de equipe, ó. Tem de carreira montando no Brasil. A atenção dele. Quando o touro inverte o movimento, ele sai junto, ó. Transfere o equilíbrio para o outro lado, cobrindo com perfeição. 89,50, coroando a vitória do Texas Rattlers na primeira rodada de jogos. Vamos acompanhar agora em seguida o que aconteceu no segundo dia de competição lá em Fort Worth, no Texas. Tem touro saltando, tem touro voando e tem José Vitor Leme se recompondo. Vamos ver como é que foi essa briga no segundo dia de competição. Mais quatro jogos para você. Nashville Stamped enfrentando Carolina Cowboys. Todos buscando uma vitória na tabela. E aí, Woodrow Campbell? É o primeiro que para em touro para o Carolina Cowboys. É, e lá tem touro que embucha também. Ele vai receber uma nota média pelo rendimento do touro até o oitavo segundo. Só restou uma dúvida ali do juiz se ele levou a mão na corda antes dos oito segundos ou não. A altura hesita, já tinha dado os oito segundos depois que ele levou a mão na corda. É isso que o juiz falou ali, não, montaria validada. Não foi, lógico, uma super nota. 84,50. E essa também foi a única nota conquistada pelo Carolina Cowboys. E aí vem o Kaiden Lode para o time do Nashville Stamped. É outro Cowboy Novato sendo revelado pela PBR Teams. É outro Cowboy de 18 anos. E olha a perfeição dele nos movimentos na contramão. Recebeu os aplausos do bicampeão mundial, Justin McBride. A partir do momento que o competidor passa a ter controle absoluto do braço livre, porque o braço livre é o volante do carro, é como se fosse o timão do barco. É ele que garante o galeio do corpo. E observe ele na contramão, trazendo o braço um pouco mais baixo, até na linha da orelha, com controle de movimento absoluto. Equilíbrio perfeito, controle absoluto, 88 pontos. E o Nashville ainda colocou mais uma montaria, terminou em 2x1 para o Nashville Stamped. Mais uma vitória na tabela, se recuperando. E o segundo jogo foi entre o Oklahoma Freedom, enfrentando o Arizona Ridge Riders. Ambos os times vieram de uma derrota na primeira rodada. E aí o Cadden Bench. O Arizona já tinha ali um 76,25, que foi a única nota que o Arizona obteve nessa competição. E essa foi a única parada também do Oklahoma Freedom. Então certamente vai ser o time vencedor, porque essa nota vai ser bem maior do que os 76,25 dos camisas pretas lá do Arizona. Esse cara vai render muito também na disputa individual, viu? Cadden Bench. Lembrando que a partir de novembro volta a disputa individual da PBR. Para você que não gosta do formato de times, a Unleashed The Beast estará de volta a partir de novembro. De novembro a maio. Vitória então do Oklahoma Freedom, 86,50. E já vamos para o Kansas City. Walt Laws enfrentando o Missouri Thunder. E aí o Cade Madsen para o time do Missouri Thunder. E ele já pegou de botina, já ergueu a perna. Sporiar significa vontade de ganhar. E é mais um novato, gente. 18 anos de idade. Olha a safra nova que está surgindo nos Estados Unidos. É, o locutor fala, o Baby Brother. Todo garoto novo com um apetite gigante de parar em touro. 87,75. Olha a manobra dele. Quando ele sente facilidade, ele ergue a perna para mostrar a habilidade. Sporiou até um pouco torto ali. A ânsia e a vontade de fazer um notão. Coloca ele naquela situação. Especialmente o Cade, com apenas 18 anos de idade. Ele continua me impressionando, porque eles continuam me colocando em essas situações de pressão. E toda vez que... Nesse momento, o Missouri Thunder estava à frente com 175. Estava à frente do Kansas City. E aí veio o Cássio Dias Barbosa precisando parar para levar o seu time à vitória. E ele passeou tranquilo sobre o Pickle. Tom Monshine. E aí o José Vitor Leme começou a pensar. Eu preciso parar porque o homem está na disputa do MVP. Mesmo lesionado, mesmo sentindo a perna, ele foi para o sacrifício. E dessa forma, o Kansas City Walt Laos, com esses 88,5, vai a 260 e vence mais uma partida. É o time que mais cresceu nessa reta final, pressionando o Austin Gamblers. Olha como é que ele montou fechado, cobrindo o touro. Pula a pulo. Diminuiu a distância para o José Vitor Leme no MVP. O José Vitor Leme não pode nem pensar em cair do próximo touro. E vamos, portanto, ao último duelo. O Texas Wettlers enfrentando o Austin Gamblers. E aí, João Ricardo Vieira, Sun Country. É o vaqueiro que vai abrir o placar no Texas. Dentro de casa, na frente da sua torcida. Oito segundos concluídos para a J.R.V. O sorriso de um milhão de dólares do João Durão. Parece fácil ver ele montar em touro, né? Olha a manobra desse touro. Ele dá um pulo, abrindo a roda. Dá um pulo um pouco maior, uma curva um pouco maior jogando o boiadeiro para fora. Experiência fez diferença. 88,25. E eu te digo que o Texas Wettlers parou em três touros. Exatamente. Parou em três. E caberia ao José Vitor Leme agora cumprir o seu papel em busca do MVP. Pois já não conseguiria mais ultrapassar o time texano. E ele vai a bordo de Wall-Law. E depois de sair desmaiado da arena, ele volta para fazer o que sabe fazer. Parar em touros. Esse é o seu ofício. Esse é o seu talento. Não é todo cowboy que tem essa tranquilidade de colocar a cabeça no lugar, controlar o seu psicológico e depois de sair desacordado da arena, tomar uma pancada daquela, ele faz uma pressa e agradece. 89,25 caminhando para ser o bicampeão do MVP, o artilheiro do campeonato, valendo um cheque de 100 mil dólares. Vamos agora para o último dia. Vamos acompanhar a terceira e última rodada de jogos lá em Fort Worth, no Texas. E a primeira partida é entre o Kansas City e o Walt Laos, enfrentando o Oklahoma Freedom. E o Grayson Cole é o cowboy que vai abrir o placar. E ele abriu a perna para esporear depois do oitavo segundo. Se o juiz for atento, não vai levar em consideração aquele grau de exposição. E como eu falei, o juiz só avalia até o oitavo segundo. Mas foi uma super montaria. A cada pulo, a cada movimento, olha como ele está próximo da corda, próximo da mão direita, no ritmo do touro. No final, ele ergueu a perna para esporear. Ah, ele deu uma antes de finalizar os oito segundos. 90 pontos. E agora, para o time do Kansas City, o Walt Laos, a nova contratação, Sandro Batista. Olha o tamanho do Sandro perto do touro. É que o Sandro é um cara que sabe posicionar o corpo em cima do touro. Coloca o corpo no lugar certo e no instante correto. Ele esteve aqui no primeiro semestre montando no Brasil. Encontrei ele em diversos eventos. Inclusive, foi campeão lá em Lagoa Formosa, um dos maiores rodeios do Brasil, lá em Minas Gerais. Olha a posição dele. Travado no touro. A perna, lógico, se movimentando, porque ele não pode travar a perna no lugar só. E com a cintura acompanhando o movimento do touro. 89 pontos e 50. Não foi o suficiente ainda para passar o time do Oklahoma Freedom. Cássio Dias Barbosa precisa parar para levar o seu time à vitória. O time do time do Austin é o número 1. E esse touro aí pode pular até o ano que vem, que o Cassim não cai. Mesmo lesionado. É, e ele vai precisar se recuperar até a final mundial, porque vai ser uma disputa gigante. 85,25. Resultado final ficou em 3 a 2 para o Kansas City. 260 contra 175 pontos. É, na mão ou na contramão, ele se adaptou ao movimento do Bezerrão. E mesmo parando nesse touro, ele fica a uma distância de uma montaria do José Vitor Leme. Olha a pontuação ali do MVP, ó. Uma diferença de 87 pontos para o José Vitor Leme, que conquista o título de MVP da temporada. Está ali jogando um FIFA tranquilo. Vamos ao jogo de número 2. Arizona Ridge Riders, enfrentando Carolina Cowboys. O Arizona já tinha uma pontuação, eis que surge o Eduardão a bordo do Hombro. em cima das botas para receber a nota. Aqui vem o Arizona, menos de 2 semanas antes. É o Kobe Waits, que é o técnico da equipe, junto com o Paulo Krimber, gostou. O touro ganhou uma leve vantagem dele na largada. Observe, o touro dá um pulo lá dentro, já sai um pouco mais rápido, e ele teve que balançar a cintura para entrar no ritmo do touro. E conseguiu. 90 pontos. E nesse momento estava 2 a 1 para o Arizona. O Sage Keynes precisava arrancar um 91 e 75 para levar o seu time à vitória. E essa câmera de cima mostrou a velocidade desse touro no giro. E o multicampeão da PRCA fez a parte dele. Parou no touro. 90 pontos e 50. Não foi o suficiente para levar o Carolina Cowboys à vitória. Mas foi uma super montaria. Olha a manobra do touro. Ele teve que contornar, jogar o corpo para dentro um pouco mais rápido, porque o touro estava jogando ele para fora. Espero ver o Sage Keynes disputar o título individual da PBR. Quem não gostaria de ver essa grande disputa? Vitória do Arizona Ridge Riders por um ponto de diferença. Foi essa errada disputa. Vamos agora para o terceiro jogo. Austin Gamblers enfrentando o Missouri Thunder. O líder contra o Lanterna do Campeonato. E aí o Rafael dos Santos para o Austin Gamblers. Que compasso perfeito do Rafaelzinho. Ele dá um apito e um grito e comemora. Observe, toda vez que o touro gira, ele coloca o corpo para dentro, apoia o antebraço direito na coxa e abre a perna de fora. É por isso que todo mundo fala que montar em touro é uma dança. Você tem que acompanhar o ritmo do touro. O Julinho dos Índios gostou? O Adriano Moraes comemorou. 88.50. Essa foi a única nota do Austin Gamblers. Portanto, o vaqueiro do Missouri Thunder tem que parar e fazer uma nota superior. Uau! No final da montarilha, faz toda a corda. Desceu em uma posição perigosa, mas bate no peito e comemora. Agora, será se foi maior ou menor do que a nota do Rafael? Essa que vai ser a questão que vai decidir essa partida. É, o Ross Coleman já ficou bravo porque viu que foi por questão de vírgula. 88.25. Por 0.25. É, mas o touro do Rafael pulou bem mais que esse touro, né? Ele ficou um pouco perdido também. Tudo isso influencia na montaria. Ele perdeu o controle do touro no final. É, está com saúde e está pronto para outra, vivente. Vitória do Austin Gamblers. Vamos agora para o último jogo. Texas Rattlers enfrentando o Nashville Stamped. O Texas vai em busca de defender o título dentro de casa. E aí o Corey Jesus montando um short circuit. Cowboy Texano. Cascavés do Texas em ação. Come on, Cody. The home team. Keeps their hopes alive. And they're on the board here inside Dickies. Montaria qualificada para Corey Jesus. Ele se lesionou, ficou um tempo afastado e agora parece ter voltado à sua velha forma. E esse touro chegou a dar três pulos no mesmo lugar. Um, dois, três. Aí ele entra girando, acelera. E o Cody vai junto com ele até o final dos oito segundos. 89.50. Olha o que você fez lá. O placar embaixo mostra. O Texas estava com dois a um. E aí Silvano Alves, Mr. Winston. É o touro que o Silvano tenta reverter o resultado. Que maturidade tem o Silvano Alves em cima de um touro. E ele monta para o que gosta, né? Financeiramente é um cara estável. Profissionalmente é um cara realizado. Se ele está subindo no lombo desses touros aí é porque ele gosta de estar lá em cima. E quando ele está lá em cima, olha a tranquilidade dele. Colocou o corpo para dentro. E aí o Mr. Winston troca. Ele troca junto. É um cara que tem um controle absoluto dos movimentos. Vive um grande momento. 85.75. O Texas ainda conseguiu colocar mais uma montaria ficando em 3x2 para os cascavéis do Texas. Depois dessas três rodadas, as únicas duas equipes que continham três vitórias eram o Texas Wettlers e o Kansas City Wattlaws. Na montaria do round extra, Brad Ollison garantiu a vitória para o time texano. E a bordo de Smooth Over It. Brad Ollison garante a invencibilidade do Texas Wettlers dentro de casa. Com essa nota de 88,75 levando em consideração que o competidor do Kansas City Wattlaws não parou em seu touro, ele garante a vitória dentro de casa, bicampeão em Fort Worth, no Texas. Mais três vitórias acrescidas à tabela do campeonato. Falando em tabela, Austin Gamblers foi a equipe campeã da temporada regular. 19 vitórias. Kansas City Wattlaws em segundo com 18 vitórias. Essas duas equipes que terminaram na primeira e segunda colocação terão vantagens de entrar somente na segunda fase da final em Las Vegas. Em breve, eu explico tudo isso para vocês aqui no canal. Afinal, acontece de 20 a 22 de outubro em Las Vegas. E em se tratando da disputa do MVP, o artilheiro do campeonato, José Vitor Neme, conquista novamente o título e embolsa 100 mil dólares pela conquista. E por hoje é só, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.